Apoio não é verdade, rapaziada! Eu jurava que o danado do alvo estava mentindo, homem! Porque eu vou ser sincero para vocês! Não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não! Mas, de vez em quando... O danado do alvo gosta de inventar uma mentirinha! O que é que tu quer... O Tadio! É o que? Estou falando só a verdade, homem! E a verdade, rapaziada, que eu falo... É que teve um dia que ele fez um vídeo aí... Com as frutas deste tamanho, uma fruta estranha! Eu fiquei tabulado! Ó! Deixa eu ver seu encontro aqui para mostrar para vocês! Não, Zé! Nem pagar nada dinheiro! Sim! Pera, dá senso! É porque tem pouco, Zé! É porque tem pouco que está acabando a safra! Pia! Assim aqui, ó! Está aqui, ó! Ó! Agora desafio o pessoal saber que fruta é essa aí? Sim! Eu duvido você saber que fruta é essa daqui, ó! Está vendo? Olha o tamanho dos bintelos! Ó! Já vou ganhar uns três mil reais só nessa safra! Só sei que é parecido com uma manga! Eu nunca... Eu nunca tinha visto com uma fruta dessa aqui, não! Na minha vida! Eu juro! Juro para vocês! Deixa eu ver! Abre aí para só ver! O que é o seu encontro de qualidade! Ó! Divulga aí minhas mercadorias, Zé! Trabalho com divulgação, não! Mas a fruta é a primeira! Ó! Pessoal! Eu só fiquei indignado porque lá no meu vídeo, Zé! Ninguém acertou! Ninguém acertou! Ninguém acertou! Ninguém acertou! Pera para o pessoal comentar aí que fruta é essa aqui! Na cidade deles! Ou estão no estado! É! E aí, rapaziada! Se aqui tem onde eles moram, né? Na cidade de vocês tem essa fruta aqui! E se tiver! Como é o nome dessa fruta aqui, ó! Só sei que aqui na nossa cidade onde nós moramos! Vou falar um negócio para vocês mais uma vez! Eita! Lugar abençoado e rico! Hum! Bom de verdade! Vou dar uma dica para vocês! Bom mesmo é o suco! É isso aí! Chama na bota que os assalos na voz!